Olá pessoal, estamos aqui na parte mais baixa, aqui do canteiro de obras, onde eu consegui chegar. Tem umas imagens interessantes aqui, podemos acompanhar. Parte aqui do esgoto, né, podemos ver muitas... Podemos ver muito trabalho por aqui. Então por aqui podemos acompanhar mais um pouco do trabalho. São imagens aí privilegiadas. Área do bar de estacas. Estacas já sendo introduzidas. Um pouco mais imagens. Tchau.